Agora está uma maravilha, a gente antes sofria muito com buracos, muita lama, na época de chuva, muitos insetos, porque agora a gente fica livres de muriçoca, de insetos, lama, que tinha muita lama aqui, graças a Deus, ficou uma maravilha o calçamento. Estava aqui todo mundo na lama, todo mundo na poeira e há muitos anos aguardando. Então a gente está retornando aqui para entregar 4.200 metros quadrados de pavimentação, então tiramos as pessoas realmente da lama e da poeira e estamos trazendo dignidade para a população das barrocas da Zeca Cirilina. Sonhavam em sair da lama e em sair da poeira e agora se torna realidade. Não tem mais buraco, não tem mais lama, não tem mais poeira, deu lugar aqui ao que é digno. Recursos do povo retornando para o povo.